O evento conhecido como oposição acontece quando a Terra passa entre o Sol e Marte, alinhando-se temporariamente aos dois astros. É nesta data que o planeta vermelho fica mais evidente para quem o observa a olho nu e ganha uma aparência alaranjada. Ele estará visível a partir do pôr do Sol e atinge a maior altura no céu por volta da meia-noite local. Marte brilhará tanto quanto a estrela Sirius, a mais brilhante do céu. Nós podemos observá-lo a olho nu, com tranquilidade, e ele aparece com um brilho fortemente alaranjado, quase vermelho, porque ele é um astro enferrujado, ele é cheio de ferro. Ele vai aparecer desde o início da noite a leste, passa a noite toda no céu, quem quiser ver é só observar. No dia 14 de abril, Marte chegará ao ponto mais próximo da Terra durante todo o processo, apenas 93 milhões de quilômetros de distância. Algumas vezes a máxima aproximação ocorre com Marte estando perto da meia-noite. Isso significa que o Sol estando do outro lado da Terra, nós temos aqui o que chamamos de oposição. Algumas das vezes, essa oposição ocorre justamente quando essas distâncias são mais próximas. Então, nós podemos ver Marte com um brilho muito mais intenso do que não seriam em outras ocasiões.